Eu aproveito, sem mais delongas, já chamo o Caio Santamore, nosso próximo palestrante, que tem como tema a regularização sem obras e a promoção do direito à moradia e à cidade. Obrigada, Caio. Bom dia a todos. Todos. Queria, naturalmente, começar agradecendo o convite da Defensoria, a oportunidade de estar aqui. É meio estranho no ninho, assim, de arquitetos, urbanistas, mas a oportunidade do diálogo é sempre muito rica. Eu agradeci a Defensoria na figura da Luísa e também lembrar do papel que a Júlia teve na condução desse... A gente fez algumas reuniões para discutir isso e aí Moretti e o Nunes... Vou tentar fazer uma apresentação que contempo umas observações que a gente trocou. Bom, a minha encomenda para mim aqui era regularização sem obras. E vou fazer uma pequena introdução para discutir um pouco essa ideia mesmo do formal. Para entrar em alguns, não vou, obviamente, a gente fez uma leitura específica da REURBS, da parte de REURBS, da regularização de interesse social. Mas queria começar discutindo um pouco aqui uma coisa que talvez seja mais frequente para os advogados, operadores do direito, mas como a gente tem um dualismo, a gente acaba sempre fazendo uma separação entre formalidade e informalidade, como se fossem duas faces da cidade, como se fossem duas coisas separadas. E, normalmente, a informalidade está associada à pobreza. Informalidade ou olhada como crise, como uma questão da doença enfrentada, ou como um heroísmo, como os pobres conseguem se virar no campo da informalidade. E, na verdade, tem alguns autores que estão tratando disso, e que eu acho que é interessante para a gente discutir, da informalidade como um modo do próprio desenvolvimento urbano. Não como uma separação do informal ou do informal ligado à pobreza, mas como um modo do desenvolvimento urbano. E, para isso, a gente pode pegar alguns exemplos bem concretos. Se a gente pensar que a autoconstrução, por exemplo, é a maior parte da produção habitacional, é a que tem escala e celeridade, apesar dos últimos anos de financiamento, com altos subsídios, ainda é a autoconstrução que provê a maior parte das moradias para a maioria da população. Todas as discussões sobre a política habitacional, se fala muito de subsídios e de produção de unidades novas em terrenos, mas a autoconstrução é disparada. É a forma de provisão habitacional que supera a produção de mercado e toda a produção pública. E a autoconstrução compra materiais da indústria. É o cimento, o mesmo cimento. É a mesma armadura que vai nas colunas, nas vingas e tal. Ou mesmo, se a gente for olhar como estão organizados os mercados imobiliários nos assentamentos precários. Eles têm uma formalidade. Têm regras, têm normas, têm acordos, têm modos de você respeitar as regras, às vezes são bastante violentos. Então, ao mesmo tempo, a gente vive nessa contradição de como a formalidade, e a formalidade que a gente está falando aqui, em última instância, a formalidade da posse, mas a formalidade da propriedade, ela dá uma série de seguranças, por exemplo, nos processos de indenização. Onde, normalmente, as famílias que são mais vulneráveis e que fizeram menos benfeitorias na sua propriedade, elas são penalizadas nos processos de indenização, por exemplo. Então, se ela tem um barraco de madeira mais precário, ele pode ter uma intervenção pública, pode ter uma indenização menor do que aquela casa que tem um acabamento maior, melhor. Então, quando a gente está... Acho que é importante a gente fazer esse debate aqui, e esse diálogo entre as diversas áreas do conhecimento aqui, de como os processos de regularização fundiária se estruturaram nesses três eixos, no jurídico, no social e no urbanístico, e que, em geral, nas ações práticas, nas lutas por direitos e nas técnicas de ordenamento, por exemplo, o trabalho social vai muito para uma tendência do controle desses territórios. No trabalho urbanístico, de uma relação que você... da favela se tornar bairro, da favela se tornar cidade, esse dualismo, essa oposição, ela dá nome para vários programas públicos. E, no jurídico, de como você desloca essa linha que divide a informalidade da informalidade. Como você incorpora a realidade a um determinado ordenamento jurídico. E acho que é interessante que, em todos esses campos, tem uma ideia, que embasa esses campos todos, de que a favela, os assentamentos precários, ou os núcleos urbanos consolidados, informais, agora mudando as nomenclaturas, eles são uma espécie de desvio do nosso desenvolvimento urbano. E, pior, é como se as pessoas que moram nesses assentamentos fossem, por elas, um desvio do nosso desenvolvimento humano. Então, a gente fica sempre nessa posição da favela como um problema, ou se a favela como solução, também nesse ritualismo, mas nenhum nem outro, porque não se compra a cidade. Talvez a infraestrutura seja a razão primeira, a infraestrutura urbana, a infraestrutura, seja a razão primeira para a existência de um Estado, para a existência de uma distribuição dos acessos, das formas de vida para todos. Então, entrando mais especificamente na leitura que a gente fez dessa parte da lei, queria antes lembrar que nós tivemos aqui, eu acho que na apresentação do Nelson, da própria Juliana, existe uma expectativa, e que nós construímos durante 30 anos, uma expectativa e uma crença, uma vontade de que a lei, por si, transformaria as realidades. A gente viu recentemente aqui em São Paulo, por exemplo, como que os movimentos sociais ocuparam a Câmara de Vereadores para aprovar a ZEIS. E quando se faziam entrevistas com a base desses movimentos, muitos apresentavam assim, não, porque se aprovar a ZEIS vai urbanizar a minha favela, se aprovar a ZEIS vai produzir a moradia. Como se os instrumentos que são meio para você chegar na moradia digna, adequada, eles passassem a ser o fim. Então, a gente tinha esperança, uma série de esperanças no Estatuto da Cidade, uma série de esperanças no capítulo 3 da 11.977, e não é isso que vai transformar efetivamente a realidade. Bom, na ideia aqui dos avanços e dos retrocessos dessa lei, alguns destaques que a gente fez, mais especificamente nos artigos que tratam da Rio Urbias. Primeiro, essa definição do núcleo urbano informal substituindo um conceito que se trabalhava até então do assentamento precário. Ao tirar o termo precariedade dessa definição, você passa a associar o problema da moradia, o problema do direito à cidade, à informalidade e não mais à precariedade. Isso acho que é uma coisa interessante de a gente discutir nos termos que a gente estava colocando agora um pouco, dessa oposição, desse dualismo entre formal e informal. Depois, como a Juliana apresentou aqui, do núcleo urbano informal consolidado, onde o termo consolidado traz essa noção do que é consolidação e uma definição bastante vaga da dificuldade de reversão. Nós discutíamos nos reuniões preparatórias que tudo é consolidável. O Moretti ainda falou que depende de quanto dinheiro tem, depende de quanto se decide investir em uma situação ou em outra. Tudo é consolidável. Em relação aos instrumentos, tem uma leitura de que boa parte dos instrumentos que estão apresentados já existiam. Eles são retomados no texto da lei. E tem alguns mínimos sobre os projetos de regularização fundiária, de projeto urbanístico de regularização fundiária, que vão implicar na indicação das desconformidades jurídicas, urbanísticas e ambientais, e com propostas para a solução dessas questões, incluindo o reassentamento, a provisão de moradias para o reassentamento dos ocupantes. A Juliana já passou por isso. E acho que, para as questões urbanísticas, isso é uma das leituras que a gente fez de um avanço importante. Existem, nesse Brasilzão, um monte de assentamentos que são passíveis de regularização sem obra. Onde essas obras já foram implementadas, onde os moradores fizeram, onde a prefeitura veio fazendo progressivamente. E a possibilidade de, em um assentamento complexo, por falta de um termo melhor, de um assentamento que tem diversas situações, você poder dividir esse assentamento e fazer determinar setores que podem ser regularizados imediatamente e outros que são, onde você tem alguma insegurança e algum risco você submeter a processos que são mais complexos, de intervenção, com obras, com remoções, com reassentamentos. Isso nos pareceu um avanço importante nos procedimentos. de separar áreas que já têm infraestrutura, que já têm um parcelamento regular mínimo, minimamente regular, que já têm condições de receber titulação. Então, as obras aparecem, então, elas podem ser realizadas antes, durante ou depois, e acho que essa foi uma das críticas importantes, de você desvincular a urbanização do processo de regularização, mas aí a potência de a gente poder dividir esses assentamentos e fazer como se fazem as obras por etapas, fazer também as regularizações por etapas. No caso das regularizações, por exemplo, a gente falou aqui, tem uma série de conjuntos habitacionais que têm toda a infraestrutura, foram construídos com infraestrutura e eles ainda padecem de regularização, de titulação, no caso. Nas urbanizações com obras, existe uma responsabilização do poder público para a implementação das infraestruturas, dos equipamentos. E eu achei, uma das coisas que aparecem aqui, talvez até associadas às novas políticas que o Ministério das Cidades tem promovido, como a do cartão reforma, aparece aqui uma dimensão da precariedade ligada às condições de habitabilidade, às condições da unidade habitacional. E a legislação inclui as melhorias habitacionais como parte dessas responsabilidades do poder público, então, na implementação de infraestrutura, de equipamentos e na implementação das melhorias habitacionais. Isso, para nós, as assessorias técnicas, é um avanço importante porque permite discutir essa precariedade na escala da unidade habitacional e discutir a assistência técnica, que está também prevista em diversas legislações, como um serviço permanente e como um serviço que não esteja ligado a uma empreita de uma urbanização. A gente, lá na Pia Biru, vem discutindo isso há algum tempo, você faz os levantamentos, em tese você divide o processo de urbanização em três grandes fases, nos levantamentos, nos projetos, e depois na realização das obras, como se uma justificasse a outra, como se uma estivesse ligada à outra. E a gente vai vendo que não, porque na hora que você termina o levantamento, ele está desatualizado. É um cadastro, uma favela dinâmica, por exemplo, na hora que você termina, ele já mudou totalmente. Quando você faz os projetos, na hora que a obra vai ser realizada, a primeira coisa que uma construtora, uma empreiteira faz, é vir conversar para modificações nos projetos, para deixar o projeto mais fácil. E tem muitas coisas que são executadas na hora. São difíceis de você adequar a uma norma, a um procedimento que é mais simples quando você está tratando de terrenos vazios. Então, quando... E a melhoria habitacional, ela é a lacuna, por exemplo, da urbanização de assentamentos precários. Você contrata uma obra, contrata uma empreita, e as melhorias habitacionais que vão atender a 70%, 60% das moradias de uma favela, elas são deixadas para uma etapa posterior que nunca se realiza. Então, quando se incluem as melhorias habitacionais entre uma das responsabilidades do poder público, acho que abre uma brecha, abre uma possibilidade de pensar na precariedade na escala da unidade. Bom, o direito de laje, eu, sinceramente, eu vi, do ponto de vista físico, dificuldades de ver como que ele implementar, como ele pode ser implementado. Esses dias, conversando com o Gabriel Blanco, que é um advogado, falou assim, não, eu fiz, eu vi uma leitura de que isso é um instrumento para o mercado, para você dar uma espécie de direito de superfície, né, que o proprietário do terreno dá ao ocupante da laje, né, e aquilo vira título de propriedade sem ter um assentamento no solo, né. Agora, como que isso é registrado no cartório, como que os municípios vão reconhecer isso, enfim, muita dificuldade de implementação. Apareceu mais uma, um certo marketing da lei, né, que poupou, né, nesse, nesse, nesse termo, né, porque é uma prática, né, é uma prática que está presente nas favelas consolidadas, está muito presente, mas como que você, de novo, como que você adequa essa prática que tem um, tem um, um acordo social que se estabelece lá na, lá na comunidade, como que você adequa isso a uma norma, né, como que você traz isso para uma norma, para uma legislação, né, quais são os termos que você, você usa para, para, para normalizar aquela, aquela situação. Eu achei muita dificuldade nisso. Nos condomínios urbanos simples, é, na possibilidade de individualizar os títulos, acho que isso, então, era uma, era uma discussão que já, que já se fazia antes, né, até na, na implementação, nas possibilidades de implementação da 11977, é, de permitir a individualização dos títulos, simplificando, né, os procedimentos. A gente viu que isso, nas nossas discussões, que isso é uma, é uma, uma possibilidade, quando você trata de, 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 de uma área que tem coabitações em lotes, digamos, né, vamos definir, em parcelas de terra que tem um monte de gente que mora junto, que você não consegue individualizar em lotes, é, mas que você pode, pode instituir esses condomínios urbanos simples, mas, ao mesmo tempo, a gente pensou aqui que, um dos dados, né, que o Nunes trouxe nos processos lá do escritório modelo da PUC, é, que, a maioria dos núcleos, é, esses casos, eles são, são 60%, 70% dos núcleos, né, onde tem essa coabitação. Então, também, você vai multiplicando, né, os procedimentos e, talvez, adiando ainda mais o processo de regularização. Eu acho que o Nelson trouxe aqui para a gente, para o debate, é, vou só, vou tocar rapidamente nisso, a ideia da função social da posse e de, de, de alguns estatutos que permitam, é, é, que a gente estabeleça, né, títulos coletivos. Numa cidade capitalista, numa cidade mercantil, que é a que nós vivemos, né, o limite é a individualização da propriedade, isso que vai dar a regulação, né, e como que o título coletivo, ele, ele, ele ainda, é, é, fica nessa, nessa, nessa nuvem, né, de um título precário, né, vamos lembrar do, do caso clássico, lá da Vila Autódromo, onde os moradores tinham, tinham a, a concessão, tinham a, é, tinham, títulos, tinham a, a CDRU, né, das áreas, e isso não impediu que a, que a, que a, uma urbanização bastante violenta acontecesse ali, né, com negociações que vão na, na, na individualidade, né, desmobilizando totalmente, inclusive, a organização que aquela comunidade tinha. Bom, para terminar, a Luísa já me mostrou a plaquinha ali, é, eu acho que nós temos, estamos aqui também diante de alguns limites que não são limites dessa lei, especificamente, mas, mas, do que seriam as condições mínimas, né, que são as condições mínimas de habitabilidade, nessa, nessa escala da, da unidade habitacional, e que são condições, são discutíveis numa, numa realidade brasileira, quer dizer, num país continental como esse, quer dizer, a palafita é, não, é inabitável, né, vai numa comunidade ribeirinha para ver como ela está totalmente, é, é, associada a um modo de vida, né, o que que é o mínimo da habitabilidade, o que que é o mínimo da infraestrutura que está definida na lei, nos artigos que tratam do projeto de regularização, mas que nem lei, nem projeto, garantem essa implementação, né, é, e o que são as condições de risco, nós discutíamos aqui que existem algumas cartas, alguns documentos técnicos que vão descendo na escala, até chegar na escala do assentamento, mas que vão, é, as cartas de suscetibilidades, depois as cartas, né, de aptidão física, né, preocupação, até chegar nos, nos mapeamentos de risco, né, que o Ministério das Cidades financiou, mas existem uma série de levantamentos que são feitos na escala do assentamento para definir o que é risco, o que não é risco, e o que, o que pode ou não pode ser consolidado, né, e por último, as condições de vulnerabilidade socioeconômica, que a, a gente falava aqui, quer dizer, como você prova que aquelas famílias são de baixa renda, são condições vulneráveis e que podem ser objeto de regularização, né, como que aquele assentamento pode ser objeto de regularização em condições onde vizinhos podem ter uma diferença de renda muito grande, né, em favelas consolidadas, em assentamentos consolidados, assentamentos precários consolidados, essa diversidade é muito grande, eu ouvi, por exemplo, de um corretor de imóveis, uma entrevista que eu fiz lá em Paraisópolis, falando que, ah, você acha que aqui é tudo classe C, né, em Paraisópolis? Não, aqui tem o A e tem o EZão, ele falava que tem o EZão, aquele morador lá de Beira de Córrego e tal, né, então, famílias com renda de 10 mil reais, de 12 mil reais, que moram dentro de Paraisópolis. Então, como você, essa vulnerabilidade, como que você define na individualidade? Isso parece parece banal, mas, numa ação judicial, o juiz vai falar assim, mas tem um monte de carrão, né, você vai chegar lá para regularizar esse assentamento, tem um monte de carrão, enfim, eu acho que esse instrumento, ele tem uma importância nos processos de regularização, para montar peças jurídicas, né, para ajudar nos argumentos, nos diálogos institucionais, né, eles podem permitir que essas populações vulneráveis sejam defendidas, mas eles não eliminam do nosso horizonte, né, algumas lutas que a gente já colocou aqui, lutas institucionais e lutas diretas, né, de resistência, porque o direito à moradia, ele só se realiza na prática. Obrigado.